Nesta quarta-feira à tarde, às 17h15, horário local de Yangon, o Papa recebeu os 22 bispos de Mianmar na Catedral de St. Mary. Depois de agradecer a todos, e especialmente ao presidente da Conferência Episcopal, Dom Félix Liang Kentang, pela recepção calorosa, o Papa sintetizou seus pensamentos em três palavras, cura, acompanhamento e profecia. A comunidade católica do país, acrescentou ele, pode se orgulhar do seu testemunho profético de amor a Deus e ao próximo, que se traduz no compromisso a favor dos pobres, daqueles que estão privados de direitos e, sobretudo nesses tempos, a favor dos inúmeros desalojados, que, por assim dizer, jazem feridos na beira da estrada.